Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês? Bora tratar de mais um assunto aí muito importante, tratar de um criptoativo ali que ele vem sendo ali muito cotado para ser muito promissor no futuro e é como se ele estivesse ali sim sendo um passarinho dentro de uma gaiola por conta de algumas situações ali que vem acontecendo, né, e não sai o desenrolar da história, mas estamos muito perto talvez ali de presenciar o final de toda essa história e ela podendo ali bater asas e voar trazendo a valorização que essa criptomoeda aí sempre prometeu por conta de seu serviço ser um serviço ali que tem uma grande demanda no mundo inteiro, trazendo ali uma nova forma de operar com custos mais baixos, mais segurança, mais velocidade e inovações para este campo. Então é muito importante aí ficar de olho, é um projeto ali que está a cada dia que passa ali inovando, trazendo ali melhorias e buscando expandir o seu comércio no mundo inteiro. Estou falando hoje para você nada mais, nada menos do que a nossa querida XRP, tá galera? A nossa querida XRP. XRP aí que vem realmente ali acumulando força durante todo esse processo judicial aí que vem sofrendo, não vou falar do processo judicial aqui agora, eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso, venho falando para vocês ali, tá, da novidade que temos ali a respeito de XRP, tá, que estamos perto aí também, tá bom, desse fim, do fim desse processo e Ripple agora, né, também vem ali pretendendo ser listada dentro da bolsa de valores. Olha só galera, isso aqui vai influenciar diretamente, tá, no token, tá, no token XRP, na criptomoeda XRP, conforme você queira chamar no criptoativo XRP, isso aqui vai influenciar, isso aqui vai trazer visibilidade para dentro aí desse projeto, fazendo com que ele se expanda. Olha só galera, Ripple pretende ser listada na bolsa de valores ainda esse ano. A empresa Ripple, responsável pelo desenvolvimento da XRP, pretende realizar a Ripple, né, assim que o processo jurídico com a SEC for resolvido e espero que isso aconteça agora em 2022, por isso que estou falando para vocês, estamos muito próximos de ver ali, né, o desenrolar dessa situação ali jurídica da Ripple aí, né, junto com a SEC, tá bom galera? Então fiquem de olho, olha só galera, Brad Gartenhausen, CEO da Ripple, disse a CNBC que a empresa pretende realizar uma oferta pública inicial, né, que no Brasil é chamada de oferta pública inicial, né, que foi isso ali, tradução para vocês, e consiste na emissão de ações públicas com listagem em bolsa de valores. A intenção, no entanto, depende do resultado do processo judicial pela qual a Ripple vem lutando há 15 meses contra o órgão regulador norte-americano, né, semelhante ali à nossa CVM, que é responsável pelo mercado de securities, né, de títulos, a SEC, Security Exchange Commission, tá? O órgão regulador acusou a empresa de ter emitido títulos financeiros de forma ilegal, através da criação e oferta inicial de moeda, tá? Uma ICO, tá? Processo inicial de venda de ativo financeiro que se assemelha ao lançamento de uma Securities e se agrava ao ter sido conduzido por uma empresa com fins lucrativos, como é o caso da Ripple, em sistema centralizado e permissionado. Então isso aqui, gente, realmente eles já estão com esse projeto aqui em mãos, é um projeto que já está ali só aguardando essa decisão ali e pelas últimas notícias que temos, está muito perto ali, tá, da Ripple vencer esse processo ali para poder, assim, mostrar todo o seu potencial. Para quem não entende, a Ripple, vou resumindo aqui para você, é uma empresa ali de pagamentos globais, tá? Ela traz ali a possibilidade de pagamentos globais, pagamentos instantâneos, tá? Com taxas menores do que as taxas praticadas hoje em serviços semelhantes. E esse serviço aí que a Ripple vem oferecendo, né, fez ali com que algumas empresas que dominam esse setor, né, ficassem ali meio que preocupadas, né? Então essas empresas ali, vocês sabem como funciona. Meio que se unem para poder derrubar um projeto desse potencial. Soluções de criptografia, gente, criadas para negócios. Usando tecnologia comprovada de criptografia e blockchain, aprimorada ao longo de uma década, soluções de nível empresarial da Ripple são mais rápidas, mais transparentes e mais econômicas do que os serviços financeiros tradicionais. Nossos clientes usam soluções para obter criptomoedas, facilitar pagamentos instantâneos, capacitar ali a sua tesouraria, envolver novos públicos, né, reduzir os requisitos de capital e gerar novas receitas. Então você vê aí Ripple realmente se espalhando aí pelo mundo inteiro, mas ainda existe uma corrente ali em volta de Ripple, que no caso seria esse processo aí com a SEC, igual eu falei para vocês, está muito próximo de se resolver. Hoje você tem a Ripple sendo cotada em 0,39 centavos de dólar. Ripple tem uma capitalização de mercado ali de 18 bilhões, quase 19 bilhões, né, de dólares. Você tem um fornecimento máximo ali da Ripple de 100 bilhões. Se você abrir aqui o gráfico de todos os tempos da Ripple, você pode perceber que realmente a Ripple tem um potencial ainda enorme de crescimento, tá. Você pode observar aqui, ó, vamos pegar aqui para vocês aqui, ó. Olha só, conforme vocês estão vendo aí na tela, a Ripple já chegando a bater ali valores bem superiores a 3 dólares, tá. Então é um projeto que mesmo depois desses 15 meses ali, de tudo que ocorreu, Ripple vem aí conseguindo se segurar no mercado, como se tivesse ele sendo amarrada e tentando ali resistir. Ripple hoje está listada, gente, para vocês terem ideia aí, nas maiores corretoras, né, você vê ela aí dentro da Binance, você vê aí ela dentro da FTX também, que está crescendo bastante dentro da Huobi Global, dentro da Gate.io, da Kraken, tá bom? Então, realmente é uma, digamos ali, é um criptoativo que tem potencial aí de crescimento, tem uma boa comunidade, ela traz solução realmente palpável para o mercado, que é a solução ali de pagamentos, tá. Solução de pagamentos instantâneos, liquidações instantâneas, tá, diminuição de taxas e aumento ali realmente na velocidade que você recebe esse pagamento. Então é muito bom você ficar de olho, porque esse Ripple está aqui se segurando, por enquanto que tem um processo ali, né, em curso, que realmente só ao fim dele saberemos ali qual é o resultado, mas caso venha ganhar esse processo, Ripple pode ter ali um estouro gigantesco e ela vindo ser listada aí na Bolsa de Valores, conforme a matéria aí veio ser trazida para vocês, realmente isso aqui ocorrer, Ripple tem uma grande chance de valorização. Então é questão de ficar de olho, questão aí de observar, Ripple é uma das grandes ali promessas para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer, Ripple se segurando bastante ali nessa crise aí do mercado, você vê que Ripple tem sim potencial e tem solução para o mercado, que é tudo que os haters ficam sempre, ah, mas não tem solução, não tem caso de uso. Essa tem solução, tem caso de uso em uma das maiores do seu segmento. Então é questão de ficar de olho, observar, estamos muito próximos aí da finalização desse processo, e Ripple ganhando, a coisa pode ficar muito boa aí para o lado daquelas pessoas que resolveram acreditar em Ripple. Beleza, galera? Deixo para vocês aí um forte abraço, bora ficar de olho, coloca aí nos comentários o que você acha de Ripple, o que você acha aí do XRP, quando eu falo aí de Ripple, mas estou falando do XRP, para que você entenda que é a criptomoeda aí do projeto, nativa do projeto, então coloca nos comentários o que você tem a falar sobre ela. Mas notícia muito importante essa, a respeito aí de Ripple pretender aí ser listada na Bolsa de Valores após todo esse processo. Deixo para vocês aí aquele forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo!